Lembra que ontem eu mostrei que num shopping aqui na Zona Sul, ali às margens da Ayrton Fena, criminosos invadiram e roubaram telefones celulares? iPhones! Põe a imagem do roubo pra mim, por favor. Um casal, tá? Chega no interior do shopping, invade a loja e anuncia o crime. A polícia passou a investigar essa história e encontrou alguns iPhones, alguns celulares, já na mão de receptadores, já na mão de gente que iria comercializar, que iria vender esses aparelhos, tá? O casal segue sendo procurado, mas teve gente presa, vamos ver. Os bandidos foram bastante ousados. Eles chegaram na loja de celulares que fica dentro de um shopping na Gleba Paliano. Os funcionários do estabelecimento ficaram bastante assustados e entregaram os aparelhos. O que chama a atenção é que o roubo foi praticado por um casal. Desde a divulgação das imagens, a polícia está atrás dos dois. Ontem à noite, a polícia conseguiu localizar dois homens que seriam os receptadores da mercadoria, aqui na Zona Oeste de Londrina. Um deles chegou de Uber, enquanto o outro saiu com um pacote com dinheiro e um celular. Neste momento, a PM deu voz de abordagem e os dois acabaram presos. Após esse roubo praticado contra uma loja de celulares, num shopping na região da Gleba Paliano, equipes da P2 acabaram identificando uma transação entre dois homens, na Zona Oeste de Londrina, em que estava sendo repassado o dinheiro da venda de um desses celulares e restituído um desses celulares que foram roubados, ou seja, foi receptado por um desses homens. Então, em razão dessa abordagem que foi constatado esse fato, foram procedidas as buscas domiciliares nas casas dos dois e no total foi recuperado quatro celulares que foram roubados nessa situação. E a lista de crimes praticados pela quadrilha não para por aí. Após a abordagem, os policiais foram até a casa de um terceiro homem, que mora no Jardim Olímpico. Lá localizaram três quilos de maconha e dinheiro trocado. Todos foram encaminhados para a delegacia. Infelizmente, ali no momento da abordagem, eles não colaboraram em relação aos autores do crime, propriamente dito, do roubo praticado. Apenas indicaram os pontos onde estavam armazenados os celulares receptados por eles e que a venda de um desses aparelhos foi feita através de um desses sites de revendas na internet. Apenas indicaram os pontos onde estavam armazenados por eles e que foram armazenados por eles e que foram armazenados por eles. Apenas indicaram os pontos onde estão armazenados por eles e que foram armazenados por eles e que foram armazenados por eles.